Olá gente linda, paz do senhor pra todo mundo, tudo bem com vocês? E olha eu voltando com mais um vídeo de destralhe de miniatura de perfumes Pois é, como eu sempre me confundo nos números que vídeo que é Na hora da edição eu coloco aqui pra vocês qual é o vídeo, tá bom? Então vamos lá, mais um vídeo de destralhe de miniatura de perfumes Vamos olhar quais foram que saíram ultimamente Vamos lá gente linda, já me despedindo de vocês Porque esse é o último vídeo das miniaturas repetidas Acabaram as repetidas Inclusive eu nem usei muito mês passado, né? Porque infelizmente minha mãe faleceu Acho que vocês viram o vídeo aí no canal E eu usei pouco perfume também, mas também tinha só pouquinho Muitos dias de hospital, né? Ela não podia usar perfume, então acabei nem usando Acabei só com os restinhos que tinha e já foi Esse é o Petite Libélule, que estava repetido Esse é a miniatura do... se eu não me engano é do Cloé Que esse aí é Brand Collection Acho que é o Cloé, sim, pelo formato do vidrinho é do Cloé Gosto também desse perfume, é fortinho, hein? Aí do Light Blue Light Blue vocês também conhecem Tudo repetido, né gente? Mas esse é o último vídeo, é o vídeo 9, tá acabando Olha lá, o Flores Secretas do Boticário Gostei demais desse Ainda tenho mais um azulzinho Mas eu tô encerrando já o vídeo aqui Porque eu não tô mais usando mesmo Eliana Eliana vocês também já conhecem Muito bom esses perfumes da Eliana Larissa Manuela Excelente perfuminho também Pelo que não dura, né? Mas é gostoso E esse é um do meu marido, é o Versace Minha filha trouxe da Irlanda pra ele E trouxe acho que três E esse daí já acabou, acabou o outro Tá indo, é repetido Acho que vocês não tinham visto ele ainda Esse aí é o da Hello Kitty Adoro o da Hello Kitty E tchauzinho, gente Acabou o vídeo de miniaturas repetidas Agora vamos ver o que vai vir no canal, né? Beijinho, tchau, tchau, tchau Vamos lá então Vamos se inscrever no canal E não se esquece Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador Eu volto em breve com vocês Até mais E obrigado gente linda Por vocês estarem comigo até o finalzinho desse vídeo E olha Jesus Cristo está voltando, hein? Me desculpa aquelas pessoas que não gostam Que eu falo de Jesus aqui no canal Mas eu prometo que eu vou continuar Então se inscreve no meu canal Dá uma olhada no meu canal número 2 também Dá uma olhadinha no Insta Que tem novidade todo dia E Deus abençoe a sua vida Amo vocês